Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como abrir o aparelho A32? Inicialmente aí vocês desliguem ele se conseguir desligar Aqui no caso na separadora vamos colocar aqui em 100 graus e vamos aguardar na faixa de 3 a 4 minutos Observem que o fundo está lacradinho ainda, está fechado como vocês podem observar e vamos aguardar esse tempo para a gente conseguir abrir tá bom? Estou abrindo ele para trocar somente o conector de carga Pronto, depois de ter esquentado aí o método de abrir é muito simples só chegar aqui na borda com a espatulazinha e vamos tentando levantar como a gente pode observar Vai fazendo isso daqui galera, com cuidado para a gente não danificar nada, tá bom? Ó Observem a facilidade de abertura como é não é difícil Assim que eu abrir aqui vou mostrar para vocês o que vocês devem tomar cuidado aí para vocês não danificar também, tá bom? Ó Façam aqui nas bordas Vocês podem utilizar também a folha de raio-x aí galera Não tem problema Eu poderia utilizar a folha de raio-x É até bom também Mas essa tampa aqui que não é muito fácil de remover Vou remover dessa forma, tá bom? Sem danificar Sem arranhar a carcaça do cliente Observem que já consegui abrir Ó Aqui a dupla face tem atrás Observem que a dupla face quase ficou na tampa, né? Quase ficou aí A gente consegue puxar aqui e aproveitar uns pedaços para a gente recolar E é isso aí galera O cuidado que vocês tem que tomar mesmo é o seguinte Tem que tomar cuidado com as antenas aqui para não romper, tá bom? Por exemplo, vamos supor Vou passar aqui essa espátula com a tampa Aqui você não está conseguindo ver embaixo, né? Se eu passar da forma errada galera Observem que vai pegar onde? Na antena Então vocês sempre trabalhem no limite O limite que eu falo é isso daqui Vocês vão pegar aqui e passar pelas bordas devagarzinho dessa maneira E depois vocês vão levantando com cuidado Então é isso aí Toma sempre cuidado porque, por exemplo tem também esses fletes aqui Vamos supor que você iria utilizar a folha de raio-x Se você utilizar uma folha de raio-x e jogar muita folha Primeiramente ia cortar esse flete galera O que não seria legal, né? É que a gente quer trocar só o conector Então trabalha sempre no limite Tá bom? Aqui agora é fácil É só retirar todos os parafusos aqui e remover a gaveta do chip Não esquece para poder abrir E agora Você pode realizar seu serviço Seja trocar uma tela Seja trocar um conector Beleza? Quem falar que eu caio na céu Valeu?